Olá, bom dia! Eu sou Raquel Sampaio e a partir de agora você confere os destaques direto do site da TV Assembleia. Hospitais de oito municípios recebem equipamentos nesta segunda-feira. Avançam testes de nova terapia contra a efisema pulmonar. Só 2,4% dos jovens brasileiros querem ser professores, é o que revela a pesquisa. Pais helicóptero, filhos crescem incapazes e dependentes. Veja um pouco da história sobre Festa Junina, Fogueira e São João. Logo mais durante a nossa programação, você pode conferir o programa Lendas e Histórias às 10h15. Logo depois, às 10h48, você confere a Assembleia agora, direto da sala de imprensa do Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa. Quer ficar por dentro de tudo o que acontece na TV Assembleia? Basta acessar TVAssembleia.org. Daqui a pouco eu volto com mais destaques pra você.